Ah, que beleza, cara. Ô, Boni, isso é, é muito amor, né, cara? Olha que beleza, não? E esse lago é o que? Ele é natural? O que é isso aqui? É natural? Ah, você que mandou fazer o lago. Mas como você conserva a água aí? Ah, isso aqui não pode acertar aqui, mas aqui não tem problema. Mas você puxa essa água de onde? Você furou o poço aí? Eu furei o poço, a gente lá me tacou, me tampou aqui. Tem 15 quilos aqui. Continuamos aqui no espaço do Carmino, né, onde ele tem também aqui um espaço, um lago, né, com uma quantidade enorme de feixes. Olha que beleza, não? Que maravilha. Agora os grandões não chegaram aqui ainda não. Ah, estão chegando agora. Estão chegando. E eles vão aumentando mais cada dia? Tem muito, tem muito. Eles vão procriando, né? É, onde você joga assim, ó, tem, tem. Olha só, dá um grandão, hein? É, é apenas um grande. Olha só, dá um grande. Olha só, dá um grande. Os pequenos pegavam ali e levavam a currada. Agora os grandes estão cercando aqui para eles não passarem. Ah, meu Deus do céu. E aí, rapaz. Rapaz. Que beleza, Camino. Ô, ô, você vê que tem toda coisa que existe, que a gente nem imagina, né? Nem faz isso pela cabeça da gente, né, rapaz? Que surpresa agradável da tarde. Olha só, cara. Eita, olha lá o final. Olha, você joga aqui. Impressionante. E os grandes não chegaram aqui não, hein? E quando eu vim sozinho, eles ficam aqui, eles estão cercando aqui. Hoje eu não estão, ó. Acho que chegou mais gente, eles estão. Chegou mais gente, eles estão. Vocês jogam lá no meio, vão lá. Ó, imediato, né? Não, ele joga assim. Não vou guardir botar um zóio assim. Ah, meu Deus do céu. É só guardir. A gente quando eu vou lá na roça, ele é normal para a gente pescar de um zóio. Sabe, não tem que pegar para um lugar livre aí. É, é, é. Não vou ali também. Eu pego um geraré. Às vezes eu pego um geraré. Às vezes eu pego um amigo, pego. Ah, que a mulher arranja um peixinho para mim. Eu arranjo uns três, quatro. É? Mas arranjo, eu vou no geraré. Eu pego um geraré, separo os grandes, os pequenos, dou lá para a pessoa. Quando eu chego, eu venho aqui para cá bater, eu fico xingado, cara. Aparece mais, tá? Muito obrigado, seu carinho. Casa é sua. Casa é sua. Casa é de vocês, hein? Essa é sua. Obrigado.